Estamos de volta com o nosso programa da comunidade, eu quero falar com você que tem o seu cartão Avancar. O Avancar possui uma ampla rede credenciada para você poder escolher o estabelecimento que mais te agrada e mais te atende nas suas necessidades. Sendo assim, o Avancar tem uma parceria de grande sucesso com a ótica Oftal Norte. Isso mesmo, uma empresa com 31 anos no mercado, levando ao consumidor amazonense lentes e armações de qualidade, sem esquecer as tendências, viu? A ótica Oftal Norte possui várias unidades, como a do Amazonas Shopping, Manawara Shopping, Sumauma Park Shopping, Via Norte Shopping, Milênio Shopping, Ponta Negra Shopping e quatro lojas no centro, além de uma na estrada do Manoa. Use o seu Avancar na ótica Oftal Norte, porque com ele você só tem a ganhar. 11 horas e 42 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, vamos falar de um assunto que é de interesse de todos aí. A gente está recebendo hoje aqui nos nossos estúdios o doutor Álvaro Sá, cirurgião plástico, e a gente vai falar sobre rinoplastia. E eu vou acabar abordando também o famigerado assunto adenoide, não é isso? Sim, verdade. Que é aquela coisa que tem no nariz que você acaba não conseguindo respirar muito bem. A gente tem algumas perguntas também dos telespectadores, que nós fomos com a nossa equipe nas ruas para poder tirar essas dúvidas. Eu quero dar boas-vindas para o doutor Álvaro Sá, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite desse dia, doutor Álvaro. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Doutor Álvaro é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o que é muito importante que você avalie quando você vai fazer a pesquisa, vai fazer seu procedimento, faça seu procedimento com médicos que são membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. É essa Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica que vai garantir que aquele médico é capacitado para fazer o seu procedimento cirúrgico. Hoje em dia no seu consultório, o que o senhor mais encontra? As pessoas buscam o consultório para fazer a cirurgia, a rinoplastia, que é uma cirurgia no nariz, para poder esclarecer o pessoal de casa, mais pela estética, por outros problemas de saúde, o que o senhor mais vê no consultório? No meu consultório eu tenho uma procura muito grande pela rinoplastia estética, mas algumas vezes tem a queixa associada, dificuldade respiratória, um desvio de septo, o caso da adenoide, como você falou, que é de uma outra especialidade, não da cirurgia plástica, mas é comum a associação. Mas aí quando o senhor faz, por exemplo, o desvio do septo é da especialidade da rinoplastia, do cirurgião plástico? Alguns tipos de desvio de septo nós estamos habilitados a resolver. Tem alguns tipos de desvio de septo que a gente precisa do auxílio de um otorrino. Então o caso tem que ser estudado a fundo, muitas vezes com uma tomografia, um exame de imagem mais pormenorizado, para a gente saber o que vai ser necessário para aquela paciente. Agora, antigamente a gente via as pessoas que faziam uma rinoplastia, eu ficava assustada, a pessoa parecia que tinha passado um caminhão, eu conhecia algumas pessoas que fizeram cirurgia de nariz, inclusive um amigo meu muito caro, e a gente via a pessoa parecia que tinha passado um trator no rosto da pessoa. Hoje em dia nós vemos várias outras técnicas que não são usadas, inclusive, nem no consultório, são usadas até mesmo por pessoas que não são médicas, mas que são técnicas ali de botar alguma coisa no nariz, fazer ali uma modelação, botar um botox na pontinha do nariz para ficar com o nariz mais arrebitadinho. Como é que está hoje a situação da cirurgia plástica para quem tem interesse em fazer rinoplastia? Está do mesmo jeito que antigamente? A pessoa parece que levou uma surra? Não? Então, na verdade, o arsenal hoje em dia é muito maior, né? E a gente divide aqueles casos onde uma cirurgia é necessária, é uma boa parte dos casos, e algumas situações, procedimentos menores, como é o caso da rinomodelação, resolvem bem, quando você precisa fazer poucas coisas, uma rebital, subir um pouco o dor, enfim, mas em relação... Então, a intervenção é menor, bem menor, né? Sim, aí seria o que a gente chama de cosmiatria, que é um tratamento ali de consultório, com infiltrações, com preenchimentos, e por outro lado tem a cirurgia, que é um procedimento realmente mais agressivo, mas que tem a sua indicação, cada paciente vai ter a sua melhor indicação, né? Dependendo de como está a situação do narizinho de cada paciente, né? Exatamente. Porque narizinho é tudo, gente, fica bonitinho o rosto com um narizinho bonito. Mas o nariz um pouco mais forte também dá personalidade. São 11 horas e 46 minutos, eu queria trazer a primeira pergunta do nosso telespectador, que foi as ruas aí, fez a pergunta, vamos lá trazer a primeira enquete aí, coloca aí, diretor. Olá, Márcia, hoje estamos aqui nas ruas do centro de Manaus, para saber das mulheres se elas estão felizes com os seus narizes, ou se não estão, se ela teria coragem de fazer uma rinoplastia. Olha só o que elas responderam. Sim, com certeza. Porque acho tão feio meu nariz, acho um pouquinho batata. Se tiver uma oportunidade de fazer, por que não? Mas eu me sinto bem com o meu nariz, não cheguei a me sentir assim, colocar o rosto assim no espelho, já estou me sentindo mal com o meu nariz. Não, eu estou feliz com o meu assim mesmo. Agora tem outras mulheres, Márcia, que ficaram aí com essa curiosidade de fazer algumas perguntas ao doutor sobre a rinoplastia. Vamos saber quais são essas perguntas agora. A Patrícia, a gente pede para a Patrícia fazer 12, ela faz 24, 36, né? Ela já ouviu ali as pessoas, a opinião de algumas pessoas. Vamos ouvir a primeira pergunta, roda para mim. Doutor, quais são os tipos de rinoplastia que existem e qual seria o tipo ideal para mim? Para mim? Qual seria o tipo ideal para mim? Essa é a primeira pergunta. Então, tipos de rinoplastia, existem inúmeros tipos, mas a gente divide, principalmente em relação ao acesso, qual a forma que você vai entrar, digamos assim, no nariz para fazer a transformação e aí você divide em aberta ou fechada e também se o que você vai fazer é basicamente diminuir o nariz ou aumentar algumas estruturas. Então, essa é uma forma mais simplificada. Tem que avaliar, né? Existe aquela história de fazer uma medida, de ver se o nariz vai ficar proporcional ao rosto? Tem que fazer isso também antes do procedimento? Com certeza. Você tem que analisar não só o nariz isoladamente. Algumas pessoas têm a impressão de que o nariz não é legal, não gostam, mas não olham o global, né? Você tem um nariz que ficaria bonito em você, mas não ficaria bonito na sua vizinha, enfim. O nariz ideal, ele é para cada rosto. Cada rosto tem o seu desenho que vai combinar com o nariz, né? Então, por exemplo, eu tenho um amigo caro, que é o Lando, que já desembarcou desse mundo e ele tinha um nariz assim enorme. A gente brincava muito com ele na época da faculdade e o Lando, um belo dia, depois das férias, aparece com o nariz. Com o tamanho, praticamente o mesmo, mas sem um treco que ele tinha assim em cima, ele tinha um catombo assim. E a gente olhava e não via que tinha alguma coisa diferente. Eu acho que a cirurgia prática é assim. A gente olha, vê que tem alguma coisa diferente, mas não está muito claro o que é, né? Ela dá aquela harmonização e você não sabe explicar. Eu acho que é assim que tem que ser uma cirurgia plástica, né, doutor? Exatamente. Essa é a cirurgia plástica ideal. Essa é a sensação de missão cumprida. Porque a pessoa faz uma cirurgia e não fica com o que a gente chama de estigma, que todo mundo bate o olho e fala, olha, o nariz de cirurgia plástica. Isso não é legal. Não, não é. E o Lando, que Deus o tenha, que ele está olhando pela gente ali, ficou muito bem. 11 horas e 49 minutos, tem mais uma pergunta. Roda pra mim. Doutor, o senhor acha que eu deveria diminuir a projeção do meu nariz? É um nariz meio redondinho na frente, né? Mas não considera muito alto, muito grande o nariz dela. É muito difícil fazer essa avaliação assim em alguns segundos e... E com óculos, né? Com os óculos também. Com óculos e sem examinar, sem saber exatamente. O principal é saber até onde ela quer chegar, né? O que ela considera que está incomodando e conversar com calma junto com ela para saber se o ideal de beleza que ela tem na mente é o ideal realmente para o rosto dela. Como é que é um procedimento cirúrgico? O senhor fala que é menos invasivo e mais invasivo. Menos invasivo, eu digo, em relação àqueles procedimentos de consultório, que são principalmente os preenchimentos. Com ácido alurônico? Ácido alurônico ou hidroxiapatita de cálcio, enfim. Por serem procedimentos de consultório, são considerados menos invasivos ou menos agressivos. Mas para alguns pacientes não resolve. Então você tem que... Principalmente quando você tem estruturas para diminuir no nariz, é imprescindível que seja feita a cirurgia. Porque os procedimentos de consultório, eles não diminuem, né? Eles só, na maior parte, eles só fazem aumentar algumas áreas do nariz. Quem tem o nariz muito pequeno, só tem que avaliar para poder saber se pode aumentar um pouquinho. Tem que ser avaliado, né? Exatamente. Olha, são 11 horas e 51 minutos. Tem uma pergunta, estão perguntando no WhatsApp, diretor, é isso? No WhatsApp estão perguntando sobre valores. Eu penso que é complicado a gente perguntar isso, porque cada caso vai ter um valor, né, doutor Álvaro? Sim, exatamente. Existe uma legislação do Conselho Federal de Medicina que não permite se tratar de valores que não na consulta médica. É, eu considero também deselegante perguntar o preço do profissional assim. Me pergunta quanto eu cobro no VT? Não vou responder também, tá? 11 horas e 51 minutos. Tem ainda outra pergunta aí, diretor, para a gente trazer? Ainda tem alguma pergunta? Aí as meninas da rua colocaram o doutor numa calça ajusta, para não dizer se sai ajusta, né? Como é que dá para fazer no meu? Dá para fazer no meu? Eu não tenho como fazer, porque ele precisa avaliar, né? Tem um rapaz perguntando agora. Roda para mim. Doutor, quanto tempo dura uma recuperação de uma cirurgia no nariz? Essa pergunta é uma pergunta legal. Ótimo. Eu vou incrementar a pergunta dele e perguntar quanto tempo dura um procedimento cirúrgico para o nariz. Então, a resposta para as duas é assim, é variável, claro. Tem procedimentos que demoram de uma hora até três, quatro horas, dependendo do que precisa ser feito. Cirurgias secundárias, ou seja, cirurgias reparadoras, né? Elas tendem a demorar mais, às vezes chegam a demorar mais tempo que isso. E a recuperação é da mesma forma. Normalmente você tem um inchaço maior no começo, com duas semanas, você diminui cerca de 70% do inchaço. E por volta de um mês você já tem uma boa noção de resultado que você vai ver mesmo ao final de seis meses, mais ou menos. Segura a imagem de Gisele para mim, segura a imagem de Gisele, que todo mundo fala aí, olha, está todo mundo mostrando antes e depois de mulheres que são lindas, né? Mas que fizeram aquele negocinho lá no nariz e que a gente percebe que tem alguma coisa diferente que não é só maquiagem, né? Porque tem umas maquiagens que dão também essa impressão, né? Gisele Bündchen, a Yube, a dona do negócio todo, né? O que manda em tudo. Ela fez alguma coisinha ali no nariz. A gente está vendo que está meio redondinho numa foto do antes e no outro está bem afilado. É, você nota ali que tem um, principalmente um estreitamento do dorso nasal, né? O dorso largo, né? Dá esse aspecto mais gordinho do nariz antes e se tornou mais estreito depois. A asa nasal parece também mais delicada, né? O que o pessoal chama de aba, a asa nasal da nariz. Então, é uma rinoplastia com resultado sutil. Eu, me agrada bastante o resultado da rinoplastia dela. É, a Gisele Bündchen ficou muito mais bonita do que ela já era, né? Próxima foto, cadê a próxima foto do antes e depois? Eu não gosto de mexer em aba nasal. Eu olho meu nariz, eu gosto do meu nariz. E eu tenho uma abinha que de frente ele aparece um pouquinho, mas eu gosto dela porque é ela que mostra quando eu estou com raiva. Ela fica se batendo toda, né? Ela dilata, principalmente quando o raio me faz raiva lá dentro do camarim. E aí eu fico com... né? E aí eu prefiro ela desse jeito. Próxima foto. Ah, o telefone da clínica. Me dá o telefone da clínica. Eu só tenho de cabeça o telefone da clínica pra acerto? Ah, é bem simples. É 98222-8333. 98222-8333. Não tem como decorar, realmente. Esse telefone também é WhatsApp? Também é WhatsApp. O WhatsApp e o telefone fixo está aí na tela também. Meus contatos pra vocês que querem obter outras informações sobre rinoplastia. A pergunta, recuperação, o senhor chegou a responder? Quanto tempo de recuperação, mais ou menos? Sim, o grosso do inchaço por volta de duas semanas. Depois disso, fica um inchaçozinho mais fino. Com um mês você tem uma boa noção de resultado, mas não é resultado final. Resultado final ele vai vir com mais tempo, seis meses, até um ano. Ainda coloca assim umas gases dentro do nariz? A pessoa fica sem respirar há muito tempo? Esse é o famigerado tampão, né? Tampão, gente. Nossa senhora, meu Deus do céu. É muito raro, muito raro, hoje em dia, precisar usar tampão. A gente substitui por outras táticas pra não ter que usar aquilo, porque realmente é muito ruim. A pessoa não fica sem respirar, né? Sim. Existe um inchaço que é inerente. Você mexe, né? Sim. E nariz é muito sensível. Qualquer coisa que você faz no rosto, em geral, incha, né? Sim. Então, alguma dificuldade, como se fosse de um resfriado, digamos assim, você vai ter no começo. Mas muito melhor do que era antes na época do tampão. Deus me livre. 11 horas e 55 minutos. Mais alguma pergunta, produção? Produção está com uma enxurrada de... tem uma enxurrada de perguntas da produção lá do suíte. Mais uma pergunta da rua. Vai lá, roda pra mim. Doutor, se eu fizer uma cirurgia no meu nariz e não ficar satisfeita, tem como eu fazer outra? Tem como desfazer? Ótima pergunta. Essa é aquela rinoplastia que eu falei, secundária, né? Uma cirurgia... é uma rinoplastia reparadora. A gente costuma dizer sempre que a melhor chance é a primeira. É a primeira... é a melhor tacada que você tem. A rinoplastia secundária, ela é um pouco mais complexa, mas sim, é possível. É igual quando a gente faz cirurgia de miopia. Eu fiz duas vezes no meu olho direito, meu olho direito é menor e aí não deu certo, não diminuiu meu grau e eu já desisti. Agora eu vou usar lente até o resto da minha vida. Quando eu fizer catarata, eu ponho uma lente com grau. 11 horas e 56 minutos. A Patrícia fez uma pergunta também? Roda a pergunta da Patrícia. Nossa, são tantas dúvidas e tantas perguntas que até eu vou entrar nessa também, viu, doutor? Eu gostaria de saber se o meu nariz tem algum probleminha, se eu teria que mudar alguma coisa. Por favor, tá, doutor? Seja assim, bem amoroso, bem carinhoso, assim, até porque eu acho que eu teria um pouquinho de medo de fazer alguma coisa no meu nariz. Mas o que o senhor acha? Eu devo ou não fazer alguma coisa no nariz, hein, doutor? Não responda, eu vou responder essa pergunta. Mentira, ele vai responder assim. Patrícia, deixa de onda, Patrícia. Tu lá precisa de nada nesse teu nariz, Patrícia, deixa de onda. Mas vamos lá, doutor, responda o senhor. Nossa, agora eu fiquei numa situação, hein, Patrícia. É assim, é... Seja sincero, não tenha medo. 100% sincero. Ok. Quem precisa de uma rinoplastia é quem se sente mal com o próprio nariz. Então, pela forma como ela falou, não me parece que ela precisa. Estava de ondinha, Patrícia estava de ondinha. Silvia Pfeiffer, uma das mulheres mais bonitas que eu vejo por aí na TV brasileira. Tem um nariz forte, não mexeu no nariz. Acho que não mexeu. Eu soube de alguma coisa que a Silvia Pfeiffer mexeu no nariz? Não, saberia dizer. Não, acho que não mexeu e continua com o nariz forte, expressão forte e linda. Quem está perguntando aí dentro isso aí? Estão perguntando na produção. Então, o pessoal da produção está fazendo com pergunta coisa aqui. A gente apresenta o programa junto com uma equipe, que o senhor acabou de ver lá atrás, né? Estão perguntando no WhatsApp. Se quem tem asma pode fazer rinoplastia. Não tem contraindicação alguma. Fora da crise, não tem problema, né? Sim, estando bem controlada, bem acompanhada, não tem problema nenhum. Qual é a outra pergunta, diretor? Sim, quem ronca? Não sei por que estou fazendo essa pergunta. Não entendi. Quem ronca? Tem algum problema? É porque eu ronco. Muito. Entendi. É uma coisa assim, abominável. Eu não sei como é que meu marido consegue dormir comigo. Eu já entendi. Às vezes ele briga, ele causa confusão para eu dormir na sala. Brincadeira, que ele não causa confusão. Ajuda alguma coisa com ronco? Não, se você for, quando você tem um problema associado, o que se faz normalmente é tentar aproveitar o ato cirúrgico para resolver. Então, se você tem essa queixa e você, caso você tivesse um nariz que te incomoda... Não, para mim está tudo bem, eu não acordo. Não tem problema nenhum. Mas a gente, se fosse, essa queixa poderia aproveitar para fazer um estudo da causa do ronco junto com o otorrino-laringologista, para tentar aproveitar o momento cirúrgico e resolver tudo. Quem fez essa pergunta? Foi o Robson? Quem mandou essa pergunta para vocês foi o Robson? O meu marido? Não, né? Foi ele que mandou essa pergunta? Tu me paga, Robson. Eu não cheguei. Uma vez eu acordei, ele estava assustado olhando para mim. Eu não entendi por quê. Força, Robson. Força, Robson. Muito, gente. Muito, muito. Sério. Eu achei que ele estava mentindo, mas ele me mostrou nas gravações. E eu falei, você acordou, pegou o celular e me gravou roncando. Olha, você vai dormir na sala. Ele disse, eu vou com todo prazer. Pegou o travesseiro e saiu. Eu não entendi o que foi isso. Eu não entendi, sinceramente. Olha, e eu não estou brincando. Eu ronco mesmo. E eu pareço um porquinho roncando. Coisa mais linda do mundo, um porquinho, gente. Doutor Álvaro, muito obrigada por ter vindo, aceitado o nosso convite. Reitere de novo o telefone da clínica. Já está ali, mas na voz do entrevistado fica melhor. 9-8222-8333. Diga os outros números agora. Aí você me pegou. Não precisa, que está ali na terra. A gente vai o quê? Para o intervalo, diretor? 12 horas em ponto. Uma boa tarde para você que está acompanhando aqui o nosso programa da comunidade. Mais uma vez, muito obrigada, doutor Álvaro, por ter vindo. Eu que agradeço. Obrigada por ter sido gentil com o meu problema de ronco, só fez rir. E aí a gente volta daqui a pouco, gente, depois do intervalo. Não, ria menos, você está rindo compulsivo. Fique sério, por favor. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Tônia, eu estou te ouvindo rindo daqui. E Carlisto também. Eu já chamei o intervalo. Eu não sei por que eu não estou votando. E aí Eu já chamei o intervalo.